Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago um compilado de bugs de The Last of Us Part 1 para PC. Caso você tenha saído de uma caverna nesse presente momento, a Sony lançou The Last of Us Part 1 para PC. Se eu não me engano foi nessa terça-feira e o jogo é um tremendo caos. O port dele está muito bugado, cheio de problemas de otimização e assim por diante. E no vídeo de hoje eu trago aí alguns dos melhores bugs que eu reuni e a gente vai assistir, reagir e comentar eles e tal, porque realmente é um show de horror, tá legal? Então antes de começar o vídeo, eu já penso em deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também. Vamos começar então. Primeiro bug de hoje mostra que The Last of Us no PC está com efeito de monitor CRT. Quem gosta daqueles filtros de CRT das antigas aí com várias scanlines na tela e tal, tem implementado nativamente. Então a Sony quebrou esse galho aí. Mas não tem problema, você tá no PC, você tem mira melhor, né? Não, você não tem na verdade por causa do mouse e teclado. Olha só que maravilha, o scope simplesmente não funciona. Quem é que precisa de mira telescópica, não é mesmo? O Joe não precisa, ele se garante sem. Nosso próximo bug de hoje mostra que a Theas não tá bem não e olha que a gente tá recém no começo do jogo. E a Theas já tá trancada e já tá meio mal das ideias. Não tá bem não, não tá funcionando bem, acho que tá com um pequeno problema aí o jogo. O que vocês me dizem? Aprendeu a bunda na caixa do correio. Ou na caixa, aquelas caixas que a gente compra. Como é que é mesmo o nome disso, cara? É jornal, jornal. Ninguém usa mais jornal, né, hoje em dia. Pois é. O próximo bug é maravilhoso. Olha só o que vai acontecer com o Joe e com o Tommy. Eles tão girando dentro do carro simplesmente na fuga. É uma ótima estratégia de fuga. E por falar em estratégia de fuga, acho que o Joe dessa vez ele consegue evitar aí ser atacado tanto pelos infectados... Ah não, deu merda. Mas acho que o Joe conseguiria ser não atacado pelos infectados e nem tomar um tiro se ele conseguisse fazer isso com a Sarah como ele acabou de fazer e tal. O que vocês acham? E o próximo bug mostra que o rifle do Joe, ou a 12 do Joe, não, acho que é o rifle mesmo, se recarrega sozinho enquanto ele tá correndo. Isso que é arma moderna, cara. O apocalipse zumbi tem suas vantagens, né? O que vocês acham? Eu acho que uma arma que se recarrega sozinha enquanto você tá correndo, por exemplo, é um negócio que resolve metade dos problemas de ficar sem balas. Ainda mais se elas forem automáticas, aparecerem automaticamente. Próximo bug é um dos meus bugs favoritos desse compilado de bugs aí do The Last of Us Part 1. Porque se vocês prestarem bem atenção na imagem, e aí eu vou ampliar ela na tela pra vocês verem e deixar ela em tela cheia. Quanto mais a cutscene... Quanto mais a cutscene tá se... A cutscene, não. Quanto mais a cutscene tá se desenrolando. Mais molhados os personagens de The Last of Us estão ficando. Eles estão ficando cada vez mais encharcados por nenhum motivo. A menos que The Last of Us se passe no Rio de Janeiro, ou em Manaus, ou sei lá, algum lugar que seja muito quente. Eu sou do Rio Grande do Sul, que não é um lugar muito quente, então eu não sei muito bem o que é isso. Mas olha só, cara, tá todo mundo ficando cada vez mais, mais, mais molhado. É a coisa mais ridícula que eu vi nos últimos tempos. Nível Assassin's Creed Unity. Quando a cabeça do cara desaparecia no boneco. Olha que coisa maravilha, olha, cara. Se desmente sensacional. The Last of Us, Rio de Janeiro. E por falar em jogos bugados, a gente não poderia deixar de lembrar de Cyberpunk, que teve uma pequena homenagem, aliás, dentro de The Last of Us. E é isso aí. Bela homenagem. E o nosso último bug de hoje mostra como até o DLSS prejudica o jogo. Se você ativa, a L vai subir a escada e parece que ela tá toda cagada. Prejudica a animação dela. Eu não sei porquê, mas, enfim. Parece que ela fez cocô nas calças e tá tentando subir a escada completamente torta. Ficou maravilhoso isso. Simplesmente incrível. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham rido comigo um pouco dos bugs de The Last of Us. E parte 1, o jogo tá sendo consertado no PC, mas aparentemente vai demorar um tempinho ainda. E vai nos proporcionar muito mais cenas incríveis como essas aí que a gente acabou de ver, tá legal? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e até a próxima. Um abraço.